Fala aí moçada, beleza? Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog, Rale. E hoje é dia 5 de janeiro de 2017 e tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias, o Rale News. E galera, eu vou trazer pra vocês agora uma notícia que, cara, vocês não têm noção do quanto me perguntaram isso desde que foi lançada a retrocompatibilidade. Deve ter passado duas mil vezes, pra vocês terem ideia. Toda vez que eu lançava uma notícia falando sobre um novo jogo que tá entrando na retrocompatibilidade, um inscrito virava pra mim e falava Léo, quando é que vai sair o Code Black Ops 2? E galera, é com muito orgulho que eu trago essa notícia do Windows Club que diz que Call of Duty Black Ops 2 já é retrocompatível com o Xbox One, mas temos um porém. Ele ainda não pode ser baixado. E cara, com muita alegria eu vou trazer essa matéria na íntegra pra vocês. Esse, sem dúvida, é um dos jogos de Xbox 360 mais cobiçados pra ser jogado no Xbox One. Saiba que é possível rodar quase 20% dos jogos do Xbox 360 no Xbox One e a lista só aumenta a cada dia. Hoje, dia 5 de janeiro de 2017, o sonho de muitos começa a se tornar verdade. Um dos funcionários da Microsoft deixou escapar um clipe de vídeo no Xbox One onde era possível ver o gameplay do Call of Duty Black Ops 2, galera. E eu vou mostrar pra vocês aí a captura de tela que o camarada fez. Então, você que tá curtindo de fundo essa imagem aí, que pra muitos demorou demais, cara, e trazendo um dos jogos mais aguardados aí da geração passada pra atual geração pro Xbox One, o Code Black Ops 2, galera, na minha opinião, foi um dos melhores codes que teve e depois dele o negócio começou a desandar e descambar escadaria abaixo porque virou pra mim uma porcaria, um tal de pula pirata pra cá e pula pirata pra lá que ficou insuportável jogar o Code, na minha opinião. Mas o Call of Duty Black Ops 2, cara, inclusive eu tenho até um headset da edição limitada do jogo. Foi um jogo muito especial que marcou bastante a minha época de jogatina desse do 360, né? Então, essa notícia aí cai como uma luva no ouvido de vocês e a partir de agora começou o momento do compartilhamento, cara. A partir de agora você vai compartilhar com seus amigos essa notícia e vai falar Cara, chegou o Black Ops 2 pra gente do Xbox One. Ainda não tá disponível pra baixar, mas em breve vai tá aparecendo aí na loja do Xbox, principalmente se você tem o jogo guardado ainda só encaixar ele na bandeja ou então comprar ele online, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido essa notícia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí já vai fuzilando esse like, esse favorito aí que vocês sabem que me ajuda bastante. Não me segue nas redes sociais? Twitter, Facebook, Snapchat e agora eu tô lá no Instagram em breve tá disponível a função live pra vocês, né? Pra gente trocar aquela ideia e vai ser bem maneiro mesmo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do Beam pra transmissão ao vivo que a Microsoft tá liberando já no final desse mês se eu não estou enganado, beleza? No mais, galera, deixa esse joinha aí e me ajude a bater essa meta pra gente trombar lá na BGS em 2017. Blog Ralece 50 mil já entro como imprensa, cara. Vai ser muito da hora ver vocês. Beleza? Então é isso, moçada. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Continuem divulgando o canal pra sua galera. Tamo junto e misturado. Fui! Valeu, moçada!